Agora, uma aulinha bem básica de geografia para vocês. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, que não fazem parte da América do Sul, não gostaria de assistir umas aulas de geografia.